A gente sabe que tem polêmica nesse negócio do vovô e quem realmente criou. É bom falar disso, cara. Eu já não tinha... Até no vídeo de apresentação do vovô, eu digo que pouco importa quem é que criou o método, que eu não tinha nenhuma motivação para colocar a assinatura Tavares ali embaixo do método de vovô. Agora, menos ainda, né, cara? Faz dois anos aí que eu não clico. Faz mais do que isso que eu não produzo conteúdo. Então, não ganharia nada tendo esse título aí de criador do método. Mas, lógico, eu vou contar como ele surgiu, como é que apareceu na minha vida e o que ele representa. Não só para mim, mas para algumas pessoas que eu sei que foram impactadas com esse vídeo, com a criação desse método. E é isso que me deixou orgulhoso. Eu tenho bastante orgulho do método do vovô, de ter publicado aquele material. Porque, cara, eu ouvi muitos relatos de muita gente que foi impactada por esse vídeo, que foi impactada por essa forma de ver o mercado e conseguiu ter bons resultados, começar a ter bons resultados por causa disso. E, cara, se eu não me engano, em 2017. Tava em BH, numa casa que tinha o PIB da Nicarágua, mais ou menos ali, pelo menos. Que tinha Rapast, Netuno, Jorge Alves. Vocês estavam lá conosco também. Enfim, tava uma galera pesada lá, porque a gente tinha um evento do clube no Mineirão. Foi um evento muito massa, inclusive. Foi muito divertido. Tava toda a galera do Hard por lá também. E nós alugamos uma casa pra que todo mundo que fosse palestrar lá pudesse se hospedar. Nessa casa, eu tive uma conversa com o Netuno sobre uma possibilidade. A gente achava que o Paulo Rebelo fazia algo parecido. Que ele pegava odds altas, dava lei em odds altas, que ele dava alguns becas em odds baixos, com stakes muito altos. Foi uma suposição. E eu falei, cara, pode ser. Foi de uma conversa informal, assim. E aí eu voltei pra casa... Aquela conversa de trader, né? Que você tá assim, véi, o que esse cara tá fazendo no mercado? Por que aparece tanto dinheiro aqui e tal? Tem alguma coisa aí, né? É, faz anos que eu não bebo, cara. Mas provavelmente eu tava com algumas cervejas na cabeça nesse dia que troquei essa ideia com ele. Foi uma conversa, cara, de papo de trader mesmo, informal. Voltei pra casa. Falei, cara, preciso testar, preciso validar isso. Porque se for realmente positivo, pode ser muito interessante pra minha sequência, pra minha caminhada no trading. E aí aquele processo que tenho certeza que quem tá ouvindo aí, você que tá ouvindo aí, se você voltar em todos os outros botecos, você vai ver que todo mundo fez isso. Que é pegar uma técnica, pegar um método de trabalho, definir as regras, seguir as regras por um bom período e ver se isso deu certo ou se não deu certo. Eu só fiz o que todo mundo que participou aqui do Boteco fez. Eu só fiz o que o Gabica fez, o que o Vini fez, o que o Netuno, nesse caso, que tá envolvido nessa história comigo, fez. O Netuno aperfeiçoou. Eu sei que no material dele ele tinha uma abordagem um pouco diferente. Talvez ele tenha começado a testar no mesmo momento que eu também. Talvez ele tenha começado a testar antes. Talvez ele tenha testado algumas vezes antes da gente ter essa conversa, tomando uma cervejinha lá em BH. Ah, cara, pouco importa. O que importa pra mim foram as pessoas impactadas com isso, o resultado que eu tive. É o meu vídeo até hoje, o vídeo mais visto aqui dentro do canal. Então, eu fico realmente, cara, muito contente, muito feliz em saber que eu fiquei conhecido por algo simples. É isso que eu fico mais contente, cara, de ter conseguido... Eu acho que a minha marca, depois de muitos anos, foi uma estratégia simples. A mais simples delas, de todas elas. Ela é muito simples. Muito fácil, se tiver cabeça. Muito fácil. Talvez, tecnicamente, ela é a mais simples de todas. Mas, talvez, seja uma das mais difíceis de aplicar por conta do mental, né, velho? A menos, talvez, seja uma das mais básicas. O que é isso?